Pimentão fermentado e probiótico. Esta conserva de pimentões grelhados fica muito gostosa, cheia de probióticos e faz muito bem para a sua saúde intestinal. Aça os pimentões no forno por uns 20 minutos, retira os talos e as sementes e corta em fatias finas. Mistura a água e o sal para a salmoura e em seguida em um pote bem higienizado adiciona os pimentões, os temperos, que é a pimenta preta, o coentro em grãos, a pimenta calabresa, o alecrim, a salmoura e o soro de iogurte. Apoio a tampa sem rosquear, cubro com pano limpo e deixo fermentar por uns 5 dias. Após esse tempo adiciono vinagre de maçã e aí já pode servir ao seu gosto. Fica muito bom para ser servido como entrada numa torradinha e acompanhamento para outros pratos. Eles ficam levemente adocicados, macios e picantes. Mantenha em geladeira por até 30 dias.